Prisola, Prisola, Prisola Precisamos de ti no poder Prisola, Prisola, Prisola Uma esperança nos fez renascer e por que não descer Prisola, Prisola, Prisola Precisamos de ti no poder Prisola, Prisola, Prisola Uma esperança nos fez renascer Tendo a força do povo ao teu lado As direitas podemos chegar E serás o melhor presidente Desta pátria que tem muito a dar E serás o melhor presidente Desta pátria que tem muito a dar Presidente Prisola, 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 Prisola Precisamos de ti no poder Prisola, Prisola, Prisola Uma esperança nos fez renascer e por que não descer Prisola, Prisola, Prisola Precisamos de ti no poder Prisola, Prisola, Prisola Uma esperança nos fez renascer Tendo a força do povo ao teu lado Prisola, 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 Prisola E serás o melhor presidente Desta pátria que tem muito a dar E serás o melhor presidente Desta pátria que tem muito a dar Presidente Prisola Prisola, Prisola, Prisola Precisamos de ti no poder Prisola, Prisola, Prisola Nós esperanças nos fez renascer E serás o melhor presidente Desta pátria que tem muito a dar E serás o melhor presidente Desta pátria que tem muito a dar Presidente Prisola Desta pátria que tem muito a dar 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 Desta pátria que tem muito a dar